Se suas performances exigem muito mais do que sua bateria acústica pode entregar, o RT-Mic S é a porta de entrada para um novo mundo de possibilidades infinitas. O RT-Mic S é a combinação de microfone, trigger e módulo de som. Ele possui um microfone condensador cardioide que possibilita amplificar sua caixa, por exemplo. Ele possui timbres internos que são disparados por um trigger de alta sensibilidade, transformando sua caixa ou seu tom em um pad eletrônico. E o mais top é que não precisa de equipamentos externos. Você pode adicionar uma panderola em sua caixa, por exemplo. Por que não um clap sobreposto em sua caixa? E se você se assusta só de pensar na configuração de algo assim, fica tranquilão que é muito mais fácil do que você imagina. Ele possui oito sons pré-carregados, desde claps a variações de caixa, que você pode mudar com apenas um toque. Mas para as baterias mais ambiciosas, você pode importar do seu computador ou celular seus sons ampliados. Você pode até mesmo usar o microfone integrado dele para gravar qualquer tipo de som e criar um timbre totalmente original. Ele possui duas saídas, uma do microfone e a outra do trigger. Mas também tem a possibilidade de você usar apenas uma e mixar o volume deles ao seu gosto. Para mim, a grande sacada da Roland é esse botão de sensibilidade que proporciona a você calibrar o RT para ele disparar os samples nas notas mais altas, por exemplo. Possibilitando uma performance mais humana e mais orgânica entre os samples e as notas acústicas. Então, qualquer que seja a sua ideia, o RT Mic S é a maneira mais prática e rápida de você montar o seu setup de bateria líquida. Música Música